As mães que podem oferecer o socorro a alguém através do nosso amor Beberem um país que voltamos a um pé de libertação Beberem um país que voltamos com armas nas mãos Beberem crianças na rua, imagens de um povo sofrido Vejam-nos, são valores que me divertem Querem calar nosso amor, querem abaixar nosso rito Nós só falamos de amor, nós só falamos de paz Está na hora de unir-nos nossas forças E unir-nos, levantar-nos nossas mãos E buscar a Deus, o nosso país Trabalar o pé com mão de coração E buscar a Deus Preferem um país de drogados a um pé de libertação Preferem um país de bandidos com armas nas mãos Preferem crianças nas ruas, imagens de fogo sofrido Vem ser mãos, são sabores divertidos Querem alvar nosso amor, querem alvar nosso grito Nosso amor, nosso amor, nosso paz Está na hora de unir-nos, mãos a forçar E unir-nos, levantar-nos, mãos a ação E buscar a Deus por nosso país E alvarar-nos, mãos a ação Está na hora de unir-nos, mãos a forçar E unir-nos, levantar-nos, mãos a ação E buscar a Deus por nosso país E alvarar-nos, mãos a ação 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 E a palavra interna com a nossa oração Com a nossa oração Aleluia! Aleluia!